E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nessa quinta-feira, abençoada por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV. Ative o sino para receber todas as notificações do canal Infornet TV. Nessa quinta-feira, abençoada por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que todos os votos do canal Infornet TV são homologados, certificados pela Anatel. Tudo legal para você, tá? Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Esse é o vídeo 100% correto da Infornet TV. E todo o conteúdo mostrado desse vídeo é de propriedade da Infornet TV. Já te falando isso, vocês me pediram muito o quê? Uma Black. Eu quero falar para vocês que na Black da Infornet, que vai sair... Estou fazendo esse vídeo na quinta-feira. Esse vídeo vai sair na quinta-feira mesmo. Quero falar para vocês que plano anual vai sair a R$99. Se você quiser saber mais, nosso Televendas está aparecendo no seu monitor e na descrição desse vídeo. Já anotou o Televendas? Para ter a Black da Infornet TV, para você ter toda a interatividade para você e sua família. Lembrando a vocês que todos os boxes da Infornet TV são homologados e certificados. O conteúdo desse vídeo de hoje é a diferença da nova tecnologia que a Infornet TV tem para o seu box tradicional. Você quer saber da nova tecnologia para 2025? Para você deixar aquele show travamento? Para você nunca mais ter aquele perrengue com sua TV? Depois da nossa vinheta, família! Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo. Espero que nessa quinta-feira você esteja uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira de uma boa Black para todo mundo e compre consciente. E se você puder ajudar agora no final do ano, quem está precisando, quem não tem nada, um pouco é muito, tá? Esses são os votos do canal Infornet TV com muito Deus no coração para vocês, tá? Vamos começar com a palavra de Deus. E dizendo de novo que todos os boxes do canal Infornet TV são homologados, certificados. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. É um vídeo 100% correto para vocês, tá? Quero falar para vocês que todo o conteúdo mostrado nesse vídeo é de propriedade da Infornet TV, tá? A diferença dos conteúdos da Infornet TV. Ele vem com 4 APK, a Infornet TV. 4 APK, vem com suporte técnico, tá? Vem com 4 tecnologias totalmente diferentes. E seu boxe o quê? Vem com uma tecnologia? E quando dá aquele apagão, tá? Eu quero falar para vocês que na tecnologia do seu boxe, aqui está o servidor e aqui está o TV Boxe. Muita gente acessando ao mesmo tempo, quando é horário de pico, o servidor não aguenta e faz assim, ó. Tá? Aí você fica na escura. Com a Infornet TV você tem 4 APK, tá? E é com DNS próprio, cada TV Boxe tem seu DNS próprio, tá? E 4 tecnologias totalmente diferentes. E a gente não usa essa tecnologia de você ir direto ao servidor. Eles constroem rotas de conexões, não faz compartilhamento de internet. E você vai se conectar, vamos dizer, você está em Goiânia. Uma pessoa se conectou em Brasília. Então, para você fazer essa rota, para não bater diretamente no servidor, você diminuir essa rota. Quem se conectou em Brasília, for para Goiânia, a rota, ó, não vai poder percorrer essa rota aqui que ele fez. Para te falar um português que você entenda, você vai diminuir rota ao servidor. Então, já tem várias rotas constituídas que quando você se conectar, você vai ficar perto de uma rota que vai te levar mais rápido para você não ter o delay nem os travamentos. Então, a nova tecnologia P2P SDT Sistema Torrente de Dados, ela te dá uma tecnologia mais nova de streaming e te dá uma tecnologia mais nova também para você fazer update automático, tá? Que ele faz atualização automático. Então, a tecnologia top para vocês, que eu venho trazer para vocês no canal Infornet TV. Quero falar para vocês também que o canal Infornet TV vai ter uma mudança, tá? A gente, em 2025, a gente vai ter podcast quarta-feira e vai ter vídeo-aulas no domingo, tá? Então, vai ter mais interatividade para você e toda a sua família. Quarta-feira a gente vai ter podcast, tá? Com os convidados. E no domingo a gente vai ter nosso vídeo normal tradicional do domingo. Vamos voltar com mais frequência, trazendo mais interatividade e também mais tecnologias para vocês, tá bom? Esse foi nosso vídeo de quinta-feira. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet. Quero falar para vocês que nossa certificação está na descrição desse vídeo. Boa quinta-feira, boa pleque para vocês e fica com Deus! Boa quinta-feira, boa pleque para vocês!